Olha, ontem a nossa equipe foi até a Avenida Juvenal, aliás, Juvenal não, perdão, Jamil Skaf, lá na Zona Leste da cidade de Londrina, e mostrou um caso de descarte de lixo irregular. A CMTU passou a tarde monitorando o local e quando foi de madrugada, jogaram mais lixo. A Eduarda Dejan tem as informações pra gente. Eduarda, boa tarde pra você. Ou seja, o pessoal se andou pra CMTU, pra todo mundo aí, tá jogando lixo do mesmo jeito, né? Exatamente, Cid, boa tarde pra você também, pra todo mundo. Cômico se não fosse trágico, né? Porque como você bem disse, ontem a gente esteve aqui falando justamente pro pessoal não fazer o descarte de lixo, porque é inapropriado, é irregular, mas o que aconteceu foi o contrário, né? O pessoal se sentiu convidado a vir colocar mais lixo aqui. E aí, olha o que chama atenção. Tem bastante lixo, por exemplo, automotivo. A gente encontrou por aqui tampão de carro, olha, bem ali tem uns buraquinhos pra colocar o som, né? Mas pra cá tem uma caixa também cheia de itens automotivos, né? Aquela proteção de janela, tem tapete pra carro também, tem muito lixo aqui seco. Tela de computador, mais caixa, tem pedaço de ar-condicionado, caixa com cerveja dentro, tem essa caixa redonda aqui. Ontem não tava por aqui também, olha, tava cheio de desenho de criança, tá com roupa também ao redor. Ontem eu falei que o lixo tava beirando a rua, hoje já chegou na rua, inclusive também, viu? Muita coisa que ontem não tava... Olha só, olha só, a frente de um carro aqui também, quebrada. Ó, um para-choque. Vocês tão vendo? Não tava aqui isso ontem, mangueira, pneu de bicicleta, nada disso estava aqui ontem. Esse ar-condicionado aqui tava, esse isopor aqui também não tava, aquela caixa não tava. Enfim, muita sujeira que foi descartada durante a madrugada, já que, como você também falou, a CMTU esteve por aqui a tarde inteirinha fazendo esse monitoramento, né? Essa vigilância, ninguém veio aqui, colocou lixo e quando foi madrugada foi só esperar o pessoal ir embora. Eles vieram, então. O Didi mostrou pra vocês ali a garrafa, tudo com a boca pra cima, né? Pra pegar, chover, entrar água dentro. Ali é chamar dengue pra vir, né? Pode proliferar muito fácil. Na verdade, não só ali, em quase todo o lixo por aqui. E aí, a gente relembra mais uma vez, é irregular, não pode fazer esse tipo de descarte. O descarte de lixo, ele precisa ser feito dentro da sacola pra que, então, a coleta de lixo possa passar e levar embora, viu? A gente sabe, a gente acompanhou ontem. Existe esse problema desde há uma semana, duas semanas atrás, que está com a falta de coleta de lixo em alguns pontos da cidade, mas isso não quer dizer que o lixo tem que ser depositado em qualquer lugar. Esse ponto, por exemplo, ele já está levando, já está virando quase um lixão a céu aberto, né? De tanto lixo que já tem aqui. E aí, a gente lembra que pode muito bem virar um criadouro de bicho, né? A gente lembra que é do lado também de um ponto de ônibus. É perigoso, né? Pras pessoas que estão aqui, pode passar um rato, pode morder uma pessoa. Rato morde, sim, inclusive, transmite doença, né, gente? Conversamos com a CMTU, eles informaram que vão vir o quanto antes pra fazer a limpeza por aqui, eles ainda vão encaixar essa limpeza dentro do cronograma, então não tem uma data, mas vão fazer. E aí, a gente só relembra, não é porque a CMTU vai passar aqui, buscar esse lixo, que tem que vir e colocar mais lixo ainda, ou pior, depois que a CMTU vier fazer a coleta de lixo, né? Vir e colocar mais lixo também. Lembramos também que pelo Código de Postura é proibido fazer esse tipo de descarte de lixo. Pode receber uma multa a pessoa que vira fazer esse tipo de ação. Uma multa de 50 a 3 mil reais. E o número para quem vira alguém fazendo esse descarte de lixo inapropriado, O número para a denúncia é o 043-99-98-9770. Esse é o WhatsApp da CMTU. É só você abrir, então, o aplicativo de mensagem, mandar uma mensagem, mandar foto, mandar vídeo, pra que, então, as pessoas possam, os agentes possam investigar e aplicar a multa como tem que ser feito. Eu vou reforçar mais uma vez o número pra você que quer anotar. 043, o DDD normal, aqui, do lugar, 999-98-9770. É o número para a denúncia. Cid, a gente volta com você.